Andam falando que nós é Caipora, que nós tem que aprender inglês, que nós tem que fazer chuchacho fora, deixe de bestagem, mas nem sabe o português. Nós suma Caipira pop, nós é entra na chuva e nem moia, meu I love you, nós é jeca, mas é joia. Se farinha fosse americano, mandioca importada, banhete de bacana, era farinhada. Se farinha fosse americano, mandioca importada, banhete de bacana, era farinhada. Minha primeira experiência do Pixinguinha foi a nível regional, nas primeiras edições, ainda lá por volta de 70. Eu me sinto premiado com essa oportunidade de estar nessa caravana. Estou viajando com o Juraíldi da Cruz, que eu já conhecia e que é um músico sensacional, toca violão pra caramba, canta pra caramba e compõe pra caramba. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia odava, quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Eu pensei correr de mim, mas aonde eu ia odava, quanto mais eu corria, mais pra perto eu chegava. Eu me considero assim sertanejo porque eu nasci no mato, no pé da serra, comendo cuscuz com leite, beijudo, tapioca, essas coisas de manhã cedo. A gente nota que tem esse interesse das pessoas que trabalham com cultura e que lidam com cultura, de irem nos shows do Projeto Pixinguinha. Então, sempre no final de show tinha um artista local que vinha conversar com a gente, aí dava um CD, a gente trocava CD, ele pegava o nosso. O público do Pixinguinha é um público formador de opinião, então tá aí a oportunidade de quem sabe, quem vier, levar até o vizinho, o irmão, o amigo, a impressão que ele teve do show que ele viu. É muito bacana a gente ver essa receptividade. Que as pessoas são ávidas por cultura e muitas vezes não tem acesso. É uma possibilidade também da gente voltar nesses lugares e de abrir espaço também pra outras pessoas que tocam esse tipo de gênero. O Projeto Pixinguinha, ele resgata, ele resgata a cultura popular brasileira, ele dá uma injeção de ânimo. É importantíssimo pra mim, pra estar fazendo o Projeto Pixinguinha, assim, é fundamental, sei que vai ser fundamental pra minha carreira. Serei feliz, serei feliz em flor, de flor em flor, de samba em samba em som, de mal em pé, de verde, 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 pé de capim, bico de penapil, de bem te vi, amanhecendo assim perto de mim, perto da claridade da manhã. Essa daí é melhor. E dá pra fazer meio eletrônico. Vamos fazer essa. Pô, vamos fazer. A harmonia dela também é super bico. Só dá uma lembradinha. O Marcel vai pirar, né, pra você. Essa coisa da experiência de viver 19 dias, né, como a gente vai estar convivendo com outros músicos, com outras cabeças, com outros trabalhos, é enriquecedor pra todo mundo. Eu já conhecia a Silvia de Salvador, então foi uma coincidência, assim, absurda a gente estar na mesma caravana. Foi muito bom, porque a gente já se conhecia, então o show tem essa harmonia. E aí o Marcel chegou também com o trabalho dele e a gente sintonizou muito bem. Cada vez que a gente viaja, a gente conhece novos instrumentistas, novos compositores. Prova disso é o Moisés e a Silvia, que eu não conhecia e que estou tendo o prazer e a honra de estar dividindo o palco com eles. Eu faço música brasileira com informações diversas, assim, entra música eletrônica, entra rock, entra funk, que entra várias coisas que eu misturo com samba, com bossa, com baião. Como eu sou compositora, eu me permito, eu componho no ritmo que eu quiser, né? Então eu faço uma mistura de, sei lá, bossa nova, jazz, blues, música pop, funk. É um pouco de tudo, eu faço um apanhado, né? O que hoje a gente chama de nova música brasileira, que é uma salada cultural, uma salada de muitas influências. Está tocando Jacó do Bandolim, Ari Barroso e todos esses compositores antigos, que a gente respeita muito. Eu acho que não tem preço, pode estar tocando no Brasil inteiro e para mim está sendo maravilhoso. Tem um público que fica querendo ouvir boa música, querendo ouvir compositores, ouvir coisas novas e boas também. O mercado independente está cada vez se sedimentando mais e está tendo uma estrutura maior. Isso, acho que isso é visível e por isso cada vez mais pessoas estão podendo criar. Porque na verdade se você fica naquela vidinha ali de gravadora, do que a gravadora quer o que interessa, o que vai entrar na novela, não sei o que, porque a criatividade vai para o espaço. Eu acho que a arte é criatividade, a arte é arriscar. Você está com novas mídias na mão, né? Você tem o computador. Eu fiz música com gente que estava em Belo Horizonte, em Salvador, e a gente conseguia se comunicar e fazer música através da internet. As pessoas não tinham dado a continuidade da minha carreira, não procuravam e não achavam. Depois do site várias pessoas me encontraram e isso é maravilhoso. Os alternativos estão aí, estão fazendo assim. Não cabe muita queixa, entendeu? Cabe sem fazer. Não, 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 não.